Let's go! Lembrando o silêncio junto, com a tua imagem repetindo o alento no mundo O que senti no coração, foram ondas de paixão E você apareceu, é um prazer te ver É um prazer te ver, e ter você aqui É um prazer te ver É um prazer te ver, e ter você aqui A vida me mostrou o lado escuro do mundo Então você chegou iluminando tudo A tua voz quebrando o silêncio junto Com a tua imagem repetindo o alento no mundo O que senti no coração, foram ondas de paixão E você apareceu, é um prazer te ver É um prazer te ver, e ter você aqui É um prazer te ver, e ter você aqui É um prazer te ver, e ter você aqui É um prazer te ver, e ter você, e ter você aqui É um prazer te ver, e ter você aqui Legenda Adriana Zanotto